Senador, especula-se que o G7, que é a cúpula dos independentes, os sete senadores independentes de oposição da CPI da Covid, virou G6, que o MDBista Eduardo Braga, por desentendimentos com o Maraziz e também por um certo assédio do governo, tem debandado para o outro lado. Está acontecendo isso ou são só especulações? Olha, eu acho que o G7 já não está tão unido como antes, não por gestos ou por afagos do governo, mas em razão de desajustes internos. Eu acho que o relator e alguns daquele grupo vieram com uma sanha muito grande e acabou gerando constrangimentos internos. Por exemplo, o volume de pedidos de quebra de sigilo e inclusive de pessoas que não tem nada a ver com a CPI, questões pessoais sendo colocadas ali como objeto de quebra de sigilo, como convocação. No começo passou a rodo. Daqui a pouco, quando alguns começaram a perceber o que estava acontecendo, entre eles começou a haver ali alguns desentendimentos. Já tem alguns dias que não se vota requerimentos do relator e quebras, especialmente quebras de sigilo. Quebra de sigilo foram votadas, pasmem, foram votadas quebras de sigilo ali em bloco, sem saber exatamente o que estava se votando. Colocam a lista. Tem uma lista de quebra de sigilo apresentada pelo relator que ele coloca os nomes. E aí embaixo coloca lá um comando genérico, apurar eventuais crimes relacionados à pandemia. Quebra de sigilo. A quebra de sigilo é uma possibilidade? É. Mas depois que você esgota todas as outras hipóteses. A oitiva da testemunha, a busca de documentos, se for preciso colocar frente a frente e fazer uma acariação, a acariação. E aí depois você vem com a medida mais invasiva, porque é uma medida que vai afetar garantias constitucionais. Mas ali não. Chegou um ponto que primeiro manda quebrar o sigilo, manda vasculhar, bisbilhotar a vida da pessoa. E depois se identificar alguma coisa, você toca a investigação. Eu acho que isso acabou gerando atritos entre eles. Hoje eu acho que tem ali talvez um G6, mas para alguns temas não tem G6 mais. E para o espectador é interessantíssimo. Os que estão a favor, permaneçam como estão, aprovada. É isso. Pronto. Aí quebra-se o sigilo de alguém que você não sabe quem é. E pessoas, Augusto, que não têm qualquer relação. A CPI tem um fato determinado. Ela tem um campo de investigação próprio. Você pode trazer um tema estranho ao campo de investigação da CPI? Não, não pode. Em regra, não pode. Mas quando você tem uma lista de requerimentos apresentados e que você sequer tem tempo de verificar. Porque o que eles estavam fazendo? Eles faziam a reunião do gabinete paralelo da CPI à noite. E aí decidia a pauta à noite. Publicava às 11 horas da noite. E a gente, quando chegava no Senado de manhã, via a lista publicada. Não tinha tempo de olhar os requerimentos que estavam pautados. E aí o governo fazia apelos para que o presidente não pautasse, não fizesse. Aí ele simplesmente atropelava e ficava por isso mesmo. E isso acabou? É. Da semana passada para cá, o presidente Omar deu um freio de arrumação nesse aspecto. Acho que foi uma medida acertada, porque tinha muito abuso acontecendo. Fale.